Fala galera, Ivan Trufuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou muito bem, é aquele vídeo que eu gosto de fazer o SBS, que são perguntas enviadas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Mas eu gosto desse vídeo porque é onde a gente tem uma interação um pouco maior, eu fico conhecendo um pouco mais das dúvidas de vocês. Quer mandar uma perguntinha para aparecer aqui no vídeo? É bem fácil, os links estão aqui na descrição do vídeo e fixados no primeiro comentário. Um manda para a comunidade aqui no canal, no YouTube, e o outro manda para o meu Instagram. Aliás, se você quiser conversar comigo, o Instagram é o caminho mais fácil, manda uma mensagem direta lá. Tem um post fixo tanto na comunidade quanto no Insta, é só deixar a tua pergunta lá para ela aparecer aqui. Hoje tem pergunta chavosa, cabulosa, que eu só vou conseguir responder se eu invocar ele. O chavoso celestial. Bom, eu sempre começo com a perguntinha com mais like, porque eu acho que a pergunta é que vocês tiveram mais engajamento, mas hoje a gente teve quase que um empate aqui, tem várias perguntas meio que empatadas. Eu não sei se foi de propósito, para vocês me confundirem, mas tudo bem. Vou tentar responder todas essas dúvidas de vocês, começando com a do Gustavo Henrique aqui. O que eu acho da teoria de Momonosuke ser na verdade Pluton? Frank queimou as plantas da embarcação, mas e se não fosse de verdade uma embarcação e se uma espécie ter armadura? Armadura feita para um elefante gigante que só iria obedecer ao seu mestre, no caso Momonosuke. Fazendo-se encaixar com Poseidon, que já é um ser vivo, no caso Shirahoshi. Assim, fazendo Poseidon controlar os reis dos mares e Pluton controlar o rei dos animais terrestres, Zunisha. Faltando apenas Uranus, que seguindo esta mesma lógica, talvez controlasse os seres alados. Eu gosto desta teoria, recomendo muito que vocês vejam um vídeo que chama o Advento das Armas Ancestrais, do canal De Tudo Um Pouco, do Toninho, meu grande amigo Toninho. Esse vídeo é muito bom, é um vídeo longo, é um vídeo dos 40 minutos de óculos aqui, né? Mas é interessante, essa parte da armadura de Zunisha, na verdade, usada com o Pluton. Eu gosto, tá? Eu vou ser sincero para vocês que eu gosto dessa teoria, ao mesmo tempo que eu vejo pequenos problemas nela. É que Zunisha é muito grande, muito grande. Quanto tempo levaria para se construir uma armadura para pôr num elefante daquele tamanho inteiro? Fora que a gente tem tudo, tudo pronunciado, como a volta de um navio e Frank queimou as plantas e quem sabe já não tenha usado isso no próprio Sunny. A Pluton original ainda está escondida em Arabasta, segundo os poliglifes, e tudo indica, tudo. É pronunciado desde o começo que ela vai cair em mãos erradas, inclusive acho que é isso que o Barba Negra está indo buscar, tá? Porque a gente tem as plantas que estavam com os carpinteiros, que a primeira vez que aparece é essas plantas, só podem ser usadas caso a Pluton original desperte. Então seria uma contramedida. Então eu acho que no fim vai acabar tendo uma batalha marítima enorme contra a Pluton original e quem sabe o próprio Sunny. Mas eu gosto muito dessa ideia de Zunisha equipada com armadura, que no caso seria a Pluton, e Momonosuke controlando, a gente também entra um pouco no ponto aqui da profecia dos Reis dos Mares, que Momonosuke já estava vivo naquele ponto, né? E a profecia falava de um rei que viria de um mar distante, não falaram nada do Momonosuke, não sentiram nada. Ao contrário de Zunisha, que sentiu uma presença ali no... quando estava em Zou, ele sentiu a presença de alguém. E a gente não sabe se era de fato Momonosuke ou o próprio Luffy, que também conseguiu vir. Só que o Mom entra nessa estranheza de ser o único que consegue conversar com o elefante. Enfim, é um grande mistério. Eu acho que a voz de todas as coisas é um dos maiores mistérios de todo One Piece, porque fora de One Piece você não acha muito contexto histórico, real, lendas do nosso mundo pra tentar encaixar de onde diabos o Oda tirou isso. Eu gosto desta teoria, tá? De Zunisha sendo Pluton, mas eu acho sim por questões de roteiros e todos esses prenúncios que podemos ter sim um duelo marítimo entre Pluton original e a Pluton reconstruída pelo Frank. Quem sabe no próprio Sun. Imagina o rei dos piratas com uma arma ancestral de sua posse, o maior navio, o navio mais poderoso de todos os mares. O Bruno Cordeiro perguntou quais mistérios de One Piece eu acho que o Oda vai revelar. Quais ele não vai revelar, porque com certeza alguns vão ficar de fora. E são muitos mistérios em One Piece. Bom, olha, eu acho que vale até um vídeo disso, né? Mas pensando rapidamente aqui, os mistérios que ele vai revelar é, obviamente, o Kandos D, a Akuma no Mi, a voz de todas as coisas, vontade herdada, o One Piece, óbvio. Então todas essas coisas serão reveladas. Os maiores mistérios, o Molt, né? O que faz a engrenagem principal de One Piece. Mistérios que ele talvez não revele. Aquele diabo daquela capa com o Crocus, quem era aquele personagem? Se era mesmo o Chico e o Leão Dourado, ou é um personagem que ainda vai aparecer? Pode ser que ele não revele. O Umi Bozu, as sombras de Thriller Bar, que talvez ele não revele. Eu já fiz um vídeo que talvez possa ser um outro elefante como o Zunisha, mas talvez o Oda deixe como sendo realmente a lenda do Umi Bozu. Uma sombra que assombra os mares, segundo lendas japonesas. Eu acredito que ele pode talvez não nos contar o que aconteceu com o Enel, não dar um desfecho pra ele, tá? Pode acontecer isso. Tem muito mistério, né, galera? Muito mistério. O filho da Makino. Será que ele vai falar de quem é aquele filho lá? É do Shanks mesmo. E o que aconteceu com outros personagens, como, por exemplo, o Kuro, o Django, onde é que ele tá? Esses personagens, talvez ele não mostre mais. O Don Krieg, que foi pronunciado, talvez voltaria e não apareceu mais. O próprio Jim. Então, acho que tem muitos mistérios que ele simplesmente não vai voltar por não ter espaço, ou simplesmente por não conseguir encaixar nesse momento da trama. Fabrício X perguntou quais obras eu queria que tivesse um crossover no mundo dos animes. Cara, eu queria muito ver Toriko e Hunter x Hunter. Acho que seria muito legal. Até porque bate um pouquinho essa combinação, né? Porque em Toriko eles são caçadores de comida. Muito legal, Toriko. E a escala das coisas fica completamente sana da segunda metade da série em diante. Basicamente, é um continente negro, né? Que temos em Toriko. E seria muito legal ter esse crossover acontecendo. Eu gosto bastante das duas séries. Toriko já acabou. Contra o Hunter x Hunter. Também já acabou, vai. Coloca que acabou também. Hunter x Hunter. Acabou no anime ali. Pronto. O mangá continuou, não sei porquê. Turma do Rogério AMV perguntou se o Zebeck poderia ser um dragão celestial. Assim, os almirantes não poderiam lutar contra ele em tese. O que forçaria ali o Garp, vice-almirante, que já não gosta dos dragões celestiais, a se alhar ao Roger para derrotá-lo. Pode acontecer sim, tá? Pode acontecer sim dele ser um dragão celestial. Mas, por ele ter conseguido juntar todos aqueles monstros lá. Será que foi num Dave Beck fight? Como é que ele recrutou esses monstros? Deve ter sido um Dave Beck fight com toda certeza. Pode ser. Ele até explicaria um pouco aí mais do passado dele. Talvez o Shanks como sendo seu filho. Ou Barba Negra. Ou Buggy. Pessoal Buggy, filho do Zebeck. Descendente dos dragões celestiais. É uma linha que é possível acontecer, tá? Eu não posso afirmar com toda certeza, porque são teorias. Eu acho que se a galera gosta dessa linha, tem que seguir nela até o Oda falar o contrário. Pegado isso aqui. O Pedro HRQX perguntou o que aconteceria com o humano que comesse a Hito-Hito-Mim. Modelo humano. Eu sei bastante essa pergunta e o Oda já respondeu ali em um SBS. Ele disse que ele seria um humano pleno. Um humano completo. Não aumentaria suas habilidades, mas ele seria uma pessoa que encontraria ali o seu nirvana. Pleno com sua vida. É isso que aconteceria. Ou seja, nada. Não aconteceria nada. Não mudaria nada. É igual uma raposa comer a fruta da raposa. Peguei mais uma do Insta aqui. O Sérgio Paz perguntou qual o sentido do governo mundial deixar a Robin em paz. Mesmo ela ainda sendo uma grande ameaça a eles. Pois além de saber ler os poneglyphes, ela está cada vez mais perto da verdade. Seguindo as aventuras com os demais chapéus de palha. Olha, o governo mundial não deixa ela em paz, né? Não, não, não deixa ela em paz. Nunca deixa ela. Ela não tem uma recompensa pela sua cabeça. É a mesma coisa a gente falar por que o governo mundial deixa a Big Mom em paz, o Shanks, o Kaido. Por quê? Porque é o novo mundo, né galera? O novo mundo da One Piece é baseado no novo mundo real. A época da exploração. Tá? São descobertas. Então é um mar completamente novo. Não adianta mandar marinheiros para o território dos Yoncos. Vocês viram o que o Barba Branca conseguiu fazer. A gente está falando do Barba Branca já velho, doente. Que tinha mais ou menos uma força ali, sei lá, de 20 a 30 mil homens, pelo que a gente consegue contar, contra 100 mil marinheiros. Olha a destruição que o cara causou. Então se a marinha mobilizar tudo, talvez eles nem conseguiriam atacar o território de um Yonco. Perfeito? O próprio Kobe diz isso quando tem aquela ligação da Sword, que eles não tinham homens suficientes naquele momento para lidar com essa aliança de Kaido e Big Mom. Então é um pouco complicado. É um mar completamente novo para os marinheiros. Porque nem tudo é de conhecimento dos vice-almirantes. Talvez os almirantes tenham sim o conhecimento e o almirante de frota. Mas abaixo disso eles não passam tudo para essas pessoas. E é um mar completamente novo. Tanto que você não tem mapas para navegar pelos mares de One Piece. Então eles não deixaram ela em paz. Ela ainda é um grande problema para eles. Mas você vê, por exemplo, o Roger. Quanto tempo o Roger ficou vivo aí, navegou, chegou na última ilha e só capturaram ele porque ele se entregou. Como fosse isso, o Roger estava navegando até hoje. Mas quando pegaram o Roger, o que fizeram? Quiseram apagar toda a sua linhagem da face da Terra. Matando ele e quem mais tivesse qualquer ligação. No caso, o seu próprio filho e a sua esposa. Tá bom? Gabriel, você vai fazer uma pergunta interessante aqui. Qual é o lado que o Sol se põe e nasce em One Piece? Eu consigo fazer uma trajetória com o Sol e os mapas disponíveis dos episódios? Não. O Sol não serve para referência no mundo de One Piece. O que serve de referência é a lua cheia. Olha que incrível isso. Talvez muita gente não saiba, mas quando One Piece começou, o Odele usava muita lua cheia, inclusive em nomes de capítulos, em capas, em páginas. E com isso a galera conseguia saber a passagem do tempo. Então o Luffy saiu de uma ilha, demorou três dias para chegar porque eles faziam a conta. Poxa, nesse capítulo apareceu lua cheia. Tantos capítulos depois, outras lua cheias. Eles faziam a conta mais ou menos de quanto tempo levava para a lua cheia aparecer novamente. Então eles sabiam, poxa, o Luffy está navegando há dois meses no mar. Muito legal isso, né? Curiosamente, quando foi que o Odele parou de colocar a lua nas páginas de One Piece para as pessoas contarem o tempo de jornada do Luffy? Quando um certo maluco com um complexo de Deus chegou lá, exatamente. Após o Enel chegar na lua, na história de capa dele, depois de Skype, ele tem história de capa, o Oda não colocou mais a lua cheia em sequência para as pessoas contarem a passagem de tempo. Uma das últimas foi agora em Holy Cake, onde a gente viu a forma Sulong da Carrot. E vamos ter outra agora já em One. Então dá para a gente ter novamente uma contagem de tempo aqui. De quanto tempo de Holy Cake até o ano? Dá para contar os dias. Só fazer essa conta. Mas é muito legal isso, né? E ele tirou, não sei se tem algo a ver com o Enel. Aquele maluco mexendo na lua, quem sabe tirou ela de órbita lá, vai mexer tudo a maré de One Piece. Então, quem sabe a própria lua não seja Uranus aí, vai saber. Uma coisa que pode afetar o mar, né? Por conta da gravidade, aproximação da lua e tudo mais, afeta a maré. Imagina o mar sobe, o mar desce. Seria uma coisa incrível, imagina o Enel em posse de Uranus. Mas fica essa curiosidade para vocês. Se vocês voltarem, vocês vão conseguir contar certinho quanto tempo passou da jornada do Luffy, desde que ele saiu lá da Vila Fuxa até Skypie. Mais ou menos, como começa a história de capa do Enel. Michael Douglas, ator de Hollywood aqui, hein? Qual desses personagens tem um haki de observação mais forte? Katakuri ou Fugitora? Rapaz, que pergunta complicada. Pelo que a gente já viu o Katakuri, né? Porque ele usou a visão do futuro. Mas na minha opinião, na minha sincera opinião, Fugitora tem um haki de observação mais forte que o do Katakuri, tá? Porque eu acho que ele tem um haki mais forte de toda a série, por ser sério. Ele usa muito a sua audição também. Ele usa aquele haki de observação que é meio que um sonar que o Sopi utiliza. E ele usa esse haki de observação para conseguir andar, saber quantas pessoas tem, quem está próximo dele. Então, ele meio que ele cria como se fosse um mantra ali do Enel, só que é amplificado em muito por conta da sua audição e da sua cegueira. É um treino perfeito para um haki de observação. Então, eu acho que ele com certeza deve ter um haki muito mais forte. Até a visão do futuro. Eu fico curioso para saber como é que funcionaria com ele. Se ele veria essa movimentação em forma de sonar, se ele veria na sua cabeça antecipação de golpes. Mas, para mim, Fugitora, tá? Por conta da sua cegueira. Eu acho que é um treino excelente, né? Porque se você não enxerga, e você tem que desenvolver outros sentidos mais aguçados para conseguir se mover e principalmente lutar. Então, eu iria mais ou menos nessa linha aí. O Arthur Montebeller, porra, é o nome de nobre do cara. Vou até colocar aqui o óculos do chavoso celestial aqui. Bom, vamos lá. O Arthur Montebeller perguntou aqui se seria possível que o Gon tenha vindo ou nascido do continente negro. Porque, pelo menos no anime, Jin simplesmente aparece com ele nos braços, carregando ele ainda bebê. E sabendo que o seu avô vive no continente sombrio, seria interessante. Quem sabe a própria mãe dele seja de lá e não sabemos nada sobre ela. Sim, tem grandes chances disso acontecer, visto o que aconteceu em Hakusho, com o próprio Yusuke, né? descendente do Raizen, herdeiro do sangue do demônio. Então, tem todo sentido que o Gon tem alguma coisa de especial nele, sim. E eu gosto dessa linha, tá? Não acho que seria exatamente igual o Raizen e o Suken e o Hakusho, porque Tugashi tem uma maestria que eu não consigo explicar de usar referências da sua própria obra sem que você nem perceba. Você olha pra personagem de Hunter x Hunter que você fala, poxa, tem uma referência de Yu Hakusho aqui, mas ele criou uma coisa completamente nova, não usa os poderes, não usa a aparência, com algumas exceções. Eu acho que ele pode usar essa linha, porque é uma linha que muita gente gosta e a gente sabe que em Yu Yu Hakusho, o último torneio das trevas ali, foi onde o Togashi estava mais cansado por conta do seu trabalho e ele não terminou a obra do jeito que ele queria. Ele já disse isso, que um grande arrependimento dele foi não ter terminado Yu Hakusho ou da forma que ele queria. Então o que a gente vê no final daquele torneio não era exatamente como ele queria escrever, ele queria prolongar um pouco mais a série. Então quem sabe agora em Hunter x Hunter seja o momento dele compensar tudo isso, mostrando um pouco mais dessa origem do Gon, sendo do continente negro, expandindo muito mais isso e a gente descobrindo mais sobre a família Freaks. Eu gosto dessa linha e eu acredito nela. Essa eu gosto realmente que possa vir a acontecer sim. Tá bom? Mais uma do Insta aqui. O Everton Oliveira perguntou quando o Barba Negra luta contra o ex, ele disse que em toda a sua ascensão planejada, desde a sua escolha da fruta, até a entrada no bando do Barba Branca. Já que isso aconteceu quando ele era criança, será que ele planejou tudo sozinho ou teve a ajuda de alguém? É estranho você pensar que um garoto consegue fazer um plano desse desde jovem. O Barba Negra é um mistério total. Mas ao mesmo tempo, Oda já disse que ele seria um arqueólogo, seria um estudioso fora das páginas de One Piece e com certeza ele é um estudioso. Ele teve acesso ao livro de Akuma no Mi, ele ficou sabendo da Yami Ami no Mi. Temos que descobrir o porquê dessa raiva dele, porquê desse plano, porquê dele simplesmente ignorar o que o Barba Branca fez pra ele. Tá? Eu acho que sim, ele teve a ajuda de alguém, teve alguma orientação. Não sei se é por conta do corpo estranho dele, alguém dentro dele, mas ele tem que ter uma orientação que movimentou ele. Tem que ter um mentor por trás de tudo isso no Barba Negra. É muito estranho um garoto planejar tudo isso. É muita falta de empatia. Mesmo com o passar dos anos, por mais ódio que você tem e tudo mais, ele passou muito tempo com o Barba Branca, né galera, pra fazer aquilo que ele fez. Ele tem que ter uma motivação muito forte e certamente tem que ter alguém por trás dele que deu esse início, que tirou ele, a gente vê ele chorando, criança indo olhando pra lua, coisas ruins aconteceram com ele, certamente. Um garoto que nunca dormia. Então sim, tem que ter um mentor por trás disso. Tem que ter. Talvez o próprio Zebeck seja a chave pra tudo aí nessa história. Coriga Neto perguntou se um usuário da Comunidade Invisibilidade pode anular a haki de observação. Não pode, tá? Você não pode anular a haki de observação. É uma fruta muito poderosa porque você não tá com o seu haki ativo 100% do tempo, com exceção talvez do próprio fugitor, que usa até pra jogar dado. Mas é uma fruta perigosa que pode pegar qualquer pessoa de surpresa, mesmo poderosos. Qual que é o problema da fruta da invisibilidade? Ela não suprime os sons, né? Seus passos, o bater no seu coração. E um pirata mais avançado, mais aguçado, bem treinado, certamente perceberia uma movimentação perto dele, ativaria o seu haki de observação e conseguiria sentir a presença. Ela não anula a presença justamente porque o haki permite toda essa expansão sensorial que uma pessoa pode estar atrás de uma parede e você perceber que tem uma pessoa atrás da parede. Você sente a vontade da pessoa, tá bom? Então se a pessoa tem uma vontade de assassinar próxima de um usuário da haki, certamente ele vai acabar percebendo. Agora se for uma pessoa bem treinada que realmente consegue suprimir toda a sua vontade, os sons, aí seria extremamente perigoso essa fruta na mão de um usuário desse. O LenoXD fez uma pergunta aqui. Muito interessante. Acho que muita gente já se fez essa pergunta, já tá cansado dessa pergunta, mas ela nunca deixa de perder o seu brilho. O tesouro One Piece é algo além do século perdido? O que o tesouro poderia ser além da história de Joy Boy? Pois se for só isso, nós já sabemos o que é o tesouro. E a resposta é que sim, o tesouro é muito mais do que a história. O Oda já disse que é um tesouro que vai valer a jornada do Luffy, ou seja, é uma coisa valiosa, que vai ser valiosa para os membros da tripulação de Chapéu de Palha. Tem mais coisas. Deve ter tesouros que o Roger deixou lá também, deve ter ouro que a Nami vai ficar feliz em ver, deve ter coisas maravilhosas. Mas deve ter o algo a mais, o One Piece. E eu tava pensando esses dias que... já me vira e mexe, me pergunta se já fiz um vídeo sobre o que eu acho que é One Piece. e talvez tenha sido a única teoria que eu nunca tive coragem de fazer um vídeo, simplesmente porque... como é complicado, né, você descobrir o que é o tesouro One Piece, você falar o que é o tesouro One Piece. Eu tenho uma concepção na minha mente sobre o que é o tesouro, mas eu não sei se eu tenho coragem de colocar ela em vídeo. Parece que a gente tá mexendo numa coisa que não se deve mexer, que você falar que o One Piece é uma fruta, você falar que é a árvore de Akuma no Mi, você falar que... enfim, pode ser qualquer coisa. Eu espero que no final seja uma coisa que agrade todos. Geralmente a gente sabe como termina os animês, nunca agrada no final. Grande parte dos fãs dos finais sempre são broxantes. Mas eu acho que vai ser uma coisa que vai valer a jornada do Luffy. Acima de tudo, vai valer a sua jornada. Não é somente a história do século perdido. Eu vou ver depois se eu acho alguém que possa animar, um animador que consiga fazer. Inclusive, se você for animador, entra em contato comigo. eu quero fazer um vídeo depois como se fosse um mini episódio de anime. Óbvio que não com toda a tecnologia de movimentação, mas uma coisa mais bem editadinha e tudo mais sobre como seria o final do One Piece. Eu tenho o meu final do One Piece na cabeça e eu gostaria de contar ele pra vocês. Não com vídeo de teoria, mas dessa forma, mostrando o final como seria da minha percepção, do meu ponto de vista e o que que é o One Piece. Então, se você for animador, me manda uma mensagem aí. Se você souber fazer essas edições mais animadas, movimentação e tudo mais, a gente vai fechar uma parceria aí pra fazer esse vídeo pra galera se divertir um pouco. Eu não me atrevo a fazer teoria sobre o que é One Piece. Por enquanto, galera, se eu descobrir uma coisa que eu me aproxime da real, do que pode ser, certamente eu vou trazer pra vocês, mas eu simplesmente chutar o que é One Piece é muito difícil, é complicado com todas as dicas que o Oda já deu. Isso que torna a obra maravilhosa, sensacional, né? O que que é One Piece pra vocês? Deixa aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Eu sempre procuro isso, eu sou sincero pra vocês, eu sempre procuro o que as pessoas acham que é One Piece porque eu gosto de ver o que que elas pensam. Eu quero saber o que que você pensa. Deixa aqui embaixo o que que é o tesouro One Piece na sua opinião. A gente vai fazer um vídeo disso depois. o que é One Piece seguindo as expostas de vocês colocadas aqui nesse vídeo. Tá bom? Então coloquem aqui nos comentários, eu vou fazer um vídeo disso, eu prometo pra vocês. O que é One Piece segundo os fãs. Tá bom? E é isso, né galera? Bastante perguntas respondidas, perguntas chavosas, difíceis de serem respondidas. Se eu não respondi é sua, não fique triste. Mande ela aqui novamente, uma hora ela aparece, mandem lá no Instagram. Logo menos teremos umas lives aí. Eu posso pegar um pouquinho dessas perguntas de vocês aqui também no SBS pra tirar essas dúvidas por live. Eu acho que é um caminho bem mais fácil da gente cenar um pouco essas dúvidas que são muitas, muitas dúvidas de várias séries, mas principalmente uma piece inteira aqui nas perguntas. Eu espero que vocês tenham se divertido, gostado. Se você gostou desse vídeo eu fico feliz. Aqui sim é missão cumprida. Não só deixar vocês confusos, mas também levar um pouco de alegria aí pra sua casa, aonde você estiver. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like pra mim saber porque é meu único termômetro de engajamento de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau!